A vitória apurava os dragões para os quartos de final da Liga Europeia, mas o Falónica, segundo do grupo, começou na frente. Aos dois minutos, Bonini fez o 1-0. Os portistas empataram ainda dentro do mesmo minuto. Hélder Nunes, de livre direto, colocou tudo igual. A lógica imperou aos 12 minutos, quando Reinaldo Garcia, numa grande jogada individual, colocou o Futebol Clube do Porto na frente por 2-1. O 3-1 chegou ainda na primeira parte e de novo com Hélder Nunes, da marca de livre direto, a bater Manichetti, quinto golo na fase de grupos do capitão do Futebol Clube do Porto. Este foi o resultado no recolher para os balneários. No regresso, os portistas marcaram logo na primeira jogada, com Alvarinho a rodar atrás da baliza e a enganar toda a defensiva italiana. Os dragões pareciam querer arrumar cedo a questão nos segundos 25 minutos, quando Gonçalo Alves, decorria o terceiro minuto, marcou o 5-1. Mas Lucas Martínez manteve viva a chama transalpina ao voltar a reduzir para 5-2. Jorge Silva, numa jogada individual, ultrapassou em velocidade toda a equipa do Falónica e com classe bateu Manichetti. Seguiu-se o melhor período italiano, quando faltavam 6 minutos para terminar o jogo, com Fantozzi, neste grande remate, a marcar o 6-3. Seguiu-lhe o exemplo Banini, na marca de livre direto, mas apenas na recarga, a transformar o 6-4. Acreditava a equipa de Mariotti, até que Telmo Pinto fechou as contas. Com menos de 2 minutos para jogar, o camisola 5 foi por trás da baliza e aproveitou a passividade adversária para converter o 7-4. Foi melhor o resultado do que a exibição dos dragões, que em serviços mínimos garantiram a passagem aos quartos de final da Liga Europeia, quando ainda faltam 2 jogos para disputar. Sim, acho que não entramos bem, temos muitas falhas defensivas e isso não pode acontecer. Temos que pensar que a quarta-feira vai ser um jogo completamente diferente, preparar já o jogo esporte e que esse é o mais importante neste momento. Acho que a equipa hoje jogou o jogo da quarta-feira, se calhar. Olha, nós não fizemos um bom jogo hoje, por momentos conseguimos encadear alguns minutos bons, mas a equipa não esteve bem e não estevemos uma boa exibição. Mas também temos aí um jogo muito importante a seguir e vimos um jogo muito importante. Nós tentamos ou queríamos respeitar o máximo o folônica, e era um jogo fundamental para fechar a classificação para os quartos de final e conseguimos. Mas, obviamente, o jogo que está a vir e a intensidade do jogo que jogamos na última semana, fizeram que hoje talvez não tivéssemos as melhores condições, mas, olha, cumprimos, conseguimos alguns momentos bons, conseguimos ganhar o jogo, os três pontos, a classificação e também o primeiro lugar, que é importante. E agora, sim, livremente, já podemos pensar no nosso seguinte jogo. Obrigado.